Fala galerinha do canal JJ Fretes, JJ por aqui, hoje domingueira, finalzinho de tarde aqui estamos aqui gravando esse vídeo aí para o canal, espero que esteja tudo bem com vocês, beleza? É isso aí, no vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui a respeito de quanto foi o gasto que a gente teve para retificar o motorzinho do 608, o Bob Esponja, é esse aí, esse top aí mesmo do canal JJ Fretes, é, e se você é novo aqui no canal e ainda não conhece, não é inscrito já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, né, segue a gente aí no Facebook, no Instagram lá no Instagram é JJ Fretes Original, beleza? E sem mais delongas, vamos logo para esse vídeo, né, a galerinha está toda curiosa aí, os inscritos no canal, né, o pessoal que tem o caminhãozinho aí está querendo saber quanto que fica uma retífica, e não é barato não, galerinha, o trem gasta um pouquinho, ó, notas e notas e notas, ó, olha aí que papeleira, ó, ó, só notas, ó, você está doido, nota com força, é isso aí, se você não sabe, né, como eu não sabia como que funciona, né, uma retífica, questão de valores, o que que é feito, fica comigo aí nesse vídeo, você vai entender um pouco mais, beleza? Pessoal, é isso aí, eu já vou falar aqui quanto que eu gastei, né, porque eu não vou ficar enrolando não, mas se eu fosse você, ficaria aí no vídeo até no final, para você entender direitinho, o que que foi feito, como que foi feito, beleza? Então é isso aí, galerinha, o que eu gastei para retificar o motor do 608, foi R$14.000,50, R$14.000,50, esse valor, só o motor, e a bomba, só o motor não, né, todo o motor foi feito novo, mas a bomba injetora também foi, foi toda revisada, ficou zerada, então motor e bomba R$14.050,00, beleza? É, eu tive outros gastos também, chegando o meu gasto aí, acho que quase, quase um pouco mais de R$16.000,00, né, com essa parada aí do Bob Esponja, né, lá na oficina e tudo mais, mas para fazer o motor todo novo, né, parte de cima, parte de baixo, é, aí R$11.900,00, mais ou menos, mais a bomba injetora R$2.180,00, então eu vou estar te explicando aqui agora como que foi esse gasto aí de R$14.000,00, né, um pouco mais detalhado, não saia daí para você entender melhor como que funciona, então vamos lá, primeiro gasto, né, o serviço da mão de obra, de descer o motor, desmanchar ele todinho e depois pegar ele, montar e encaixar tudo lá no lugar direitinho de novo o motor. Essa mão de obra aí, R$2.500,00, ó, R$2.500,00, serviço motor completo, R$2.500,00, beleza? Aí, ó, na retífica, deu a nota da retífica, na retífica eu confesso para vocês que eu não entendia direitinho como que funcionava, mas é um serviço bem detalhado, bem minucioso, né, então até acho que por tudo que foi feito lá na retífica eu não acho, não achei caro, olha só a lista de serviços que foi feito lá, e eu vou ler para vocês aqui para vocês terem uma noção do que foi feito lá, olha só, brunir cilindro R$120,00, embuchar comando R$44,00, encamizar o bloco R$124,00, esmerilar o cabeçote R$120,00, facear e testar os casquilhos R$90,00, lavagem química completa R$180,00, mandrilhar bucha de comando R$90,00, mandrilhar capa de mancal R$275,00, planear o bloco R$180,00, planear o cabeçote R$160,00, polir o comando R$27,00, polir o virabrequim R$50,00, recastilhar virabrequim R$90,00, retificar biela R$152,00, retificar o bloco R$160,00, retificar o comando R$60,00, retificar sede de válvula R$96,00, retificar virabrequim R$123,50, sincronizar os pistons R$140,00, trocar guia de válvula R$80,00, então vocês vejam que são bastante coisas que são feitas lá na retífica, fechando um total aqui R$2.522,00, então esse foi o trabalho que foi feito lá na retífica, e uma boa notícia que a gente teve após o motor ter ido para lá, é que o meu cabeçote, o meu bloco, o meu eixo e o comando de válvulas estava ok, então não precisei comprar nenhuma dessas quatro peças, por exemplo, correr atrás de um bloco, se ele não tivesse dado medida, se o meu cabeçote tivesse trincado e assim por diante, então essas quatro peças aí fundamentais eu não precisei comprar, eu usei as minhas, beleza? Então R$2.522,00 eu tive um desconto, porque essas peças, essa retífica que eu paguei à vista, ficou R$2.270,00, um desconto de 10%, beleza? Então na retífica R$2.270,00, aí com peças para o motor a gente gastou R$6.500,00, né, para comprar todas as peças, né, referente ali ao motor, para montar ele, vou ler para vocês aqui tudo que a gente comprou para o motor, R$6.500,00 que a gente gastou, ó, anel do comprensor R$182,00, bronzina de biela R$494,00, bronzina do comprensor R$112,00, bronzina fixa R$863,00, bucha da biela R$170,00, engrenagem da bomba de óleo R$240,00, engrenagem do comando R$455,00, guia de válvula de admissão R$108,00, guia de válvula de escape R$108,00, camisa do motor R$448,00, válvula de admissão R$140,00, válvula de escape R$196,00, pistão com anel R$1950,00, alguma coisa aqui do cabeçote R$16,00, chaveta de válvula R$60,00, válvula da bomba de óleo R$80,00, silicone especial R$60,00, cola preta R$15,00, bucha do comando R$300,00, jogo de junta do motor R$336,00, um pino da graxeta R$10,00, um selo de comando R$20,00, uma base do retentor da polia R$75,00, um litro de tinta verde, que é por conta deles, e um tiner R$18,00, então de peças, todas essas para o motor R$6.500,00, beleza? O que mais? Eu coloquei quatro calços do motor novos, porque já estava desmontado e já tinha muito tempo que os meus estavam lá, então é melhor já trocar, porque já está fazendo o serviço, com quatro pinos, quatro calços do motor, R$600,00, R$150,00 cada um. Então, mão de obra, retífica, as peças, o calço, os calços, e o outro gasto é a bomba injetora, igual eu falei, é de praxe na mecânica lá onde eu fiz o motor, a gente mandar a bomba injetora para ver como que está. A minha estava funcionando perfeitamente, mas com o motor todo novo, na pressão ali, provavelmente ela não aguentaria. Então, foi para lá e eles acharam melhor como fazer tudo novo de novo, os elementos ali, trocou tudo, também na bomba injetora, mais os bicos. Eu já tinha feito essa bomba há mais de um ano e meio, que eu já tinha feito ela. Então, com a bomba injetora, mais R$2.180,00. Então, esses são os gastos que a gente teve para retificar todo o motor do 608, né? Somando tudo isso aí, mão de obra, retífica, a bomba injetora, os calços, as peças do motor, R$14.000,00, R$14.050,00. Ah, tá, JJ, minha bomba está boa e tal, tal, não vou fazer não, ou vou arriscar não trocar, não fazer a bomba. Então, vai girar em torno aí de mais ou menos R$12.000,00. Uma retífica completa do motor. Se você não precisar comprar bloco, cabeçote, algo desse tipo. Deu bem para vocês entenderem o que foi o meu serviço que foi feito. Beleza? E o meu gasto, ele não ficou só nisso aí. Eu tive algumas outras coisas aí que arrumar. E eu vou estar falando para vocês agora no próximo vídeo. Fique ligado. Se você quer saber o que mais que eu gastei. Porque o meu gasto total aí chegou aí a, não sei se é aproximadamente R$16.000,00 ou passou de R$16.000,00 um pouquinho. Então, além desses R$14.050,00, eu ainda gastei mais uns R$2.000,00. E eu vou estar falando para vocês o que mais foram esses gastos. Positiva, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenha ficado aí bem esclarecido aí o que eu gastei, com o que a retífica. Para vocês terem uma noção aí. A gente sabe que varia muito preços, valores de um lugar para o outro. Mas a gente tem que analisar o que foi feito, da maneira que foi feito e tirar por base. Se foi feito o mesmo tipo de serviço, ou menos, ou mais. Beleza? Então, um forte abraço. Fiquem com Deus e tchau. Obrigado.